Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem inspirada nas maquiagens que eu tô vendo aqui, nas maquiagens que as japonesas usam agora eu estou no Japão, e a gente também vai testar a nova base da Biong que tem, assim, ela é maquiagem com skincare e tem teste de eficácia de comprovação e quando tem teste de eficácia, você sabe que foi comprovado que funciona então aí sim, aí eu gostei, a gente vai testar, vai ver se a base é isso tudo mesmo que estão prometendo, vou dar opinião pra vocês e vamos fazer essa maquiagem bem natural que agora tá na moda, né, porque antigamente a gente, antigamente, né mês passado, a gente fazia maquiagem com muito rebocão eu continuo fazendo, né, um monte de coisa que eu continuo fazendo é muito questão de estilo, mas assim, a gente fala de tendência na maquiagem que é o que as pessoas estão fazendo, pra onde o mercado tá se encaminhando que é uma pele mais glow, bem cuidada e não aquela maquiagem sobrecarregada por exemplo, aqui no Japão, as pessoas fazem maquiagem meio que pra não parecer que estão maquiadas então elas passam uma base super nada, corrigem pontinhos, assim, com micro gotas de corretivo, entendeu então fazem essa pegada a mais, não estou usando nada então a gente vai tentar fazer e eu preciso agradecer a Biong por acreditar no nosso trabalho e patrocinar esse vídeo então palmas pra Biong e vamos para o nosso vídeo ó, a Biong já tinha primers, mas eles fizeram um update primeiro trocaram a embalagem, agora é uma embalagem pump antes era aquela de conta gotas que era uma boa embalagem, mas assim, a pump é muito mais prática, né mas eles não perderam essa coisa do vidro o que eu acho que deixa muito bonito o pote, sabe então, belíssimo, belíssimo daí eles têm essa embalagem pump e tem dois tipos de primer agora o primer, ele deu uma melhorada, sim agora ele tá com ativos que cuidam da sua pele que tem eficácia comprovada que é a niacinamida, que é um antioxidante e também controla a oleosidade ajuda nos poros aqui e também temos extrato de alga marinha que dá uma firmeza pra pele e também auxilia aí no aumento do colágeno, né da produção de colágeno da pele que é muito bom e aí ele vem na versão que é matte, assim, né que tipo, não tem brilho então ele deixa a pele mais sequinha mais modificada e tem a versão com brilho e essa versão com brilho aqui tem quatro cores então você pode escolher a que mais te agrada qual que é a diferença, Karen? eu não sei escolher então, essa daqui vai deixar a sua pele um pouco mais glow porque você vai fazer uma camada de um produto com brilho por baixo da sua base e aí como a gente vai fazer uma pele aqui mais, é... assim, sovem, não estou usando nada e tal o brilho vai transparecer então a sua base vai ficar mais reluzente aqui assim, sabe? quando você virar o rosto você vai estar um lindo super hidratada e essa daqui também vai trazer a hidratação mas ela não vai ter esse efeito perolado então ela não vai adicionar tanto brilho assim na sua base então o que eu diria pra vocês assim? se você quer uma pele mais matte é esse aqui se você quer uma pele mais brilhosa é esse aqui eu não sei qual eu quero usar bom, eu vou usar esse aqui só porque é pra ver o efeito da base como seria é... sem adicionar mais brilho nela porque eu já testei assim um pedacinho da base e eu sei que ela é muito assim, pele hidratada é muito skincare então eu não quero adicionar mais brilho pra vocês terem noção do brilho então eu vou usar esse aqui que é o B. Young Studio Primer e aí tem niacinamida e extrato de algamari então ele faz tudo aquilo que eu falei pra vocês e eles têm teste clínico então o teste clínico é um teste que junta várias pessoas que estão usando esses produtos constantemente todos os dias e aí por 28 dias corridos, né? então ela usou esse produto por 28 dias a pessoa usou esse produto por 28 dias e teve essas impressões e aí as pessoas do teste notaram efeito lifting imediato redução imediata na aparência dos poros que fixou a maquiagem e prolongou a maquiagem, né? a duração da maquiagem o quanto ela fica bonita também que ajuda a passar a base, né? porque aí ela desliza mais é uma delícia que é confortável que mesmo esse aqui tem brilho tem um toque seco após a aplicação enfim, muito bom! eu vou aplicar esse aqui ó, nossa, passei muito mas é que eu queria mostrar ai, tá escorregando ele tem essa textura de serum, né? então a gente vai aplicar nossa, ele tem um cheiro gostosíssimo que é o cheiro da Miang e vamos esperar secar alguns momentos depois importante, ó a diferença entre eles ambos são nessa textura serum, né? mas dá pra ver que esse aqui, ó ele tem um brilho a mais, né? umas partículas de brilho e vai deixar sua pele mais brilhosa mais, assim, brilhosa hidratação em unhas ó, o primer secou dá pra ver que ele tem esse efeito de pele hidratada mas a pele tá seca tá vendo, ó? não tá colante ela tá seca mas muito hidratada e ele realmente tem um efeito tensor que parece fazer assim, ó aqui assim e a sua pele fica bem firme realmente eu posso participar desse estudo clínico e falar que funciona mesmo e aí a Biang lançou uma base eles já tinham uma base que era uma cobertura mais pesada e agora eles têm a Color Hydra Repair que é essa daqui ela vem numa bisnaguinha bem simples amei bonita e uma coisa que eu amo é o bico porque o bico ele tá embutido na base então como é que funciona isso? o bico e a base estão prontas e aí o produto entra por aqui e depois é lacrado o que isso quer dizer? que o seu bico não vai sair voando por aí porque esse é o melhor tipo de bisnaguinha, né? que aí você tem aqui o produto você consegue dosar e o bico não vai sair por aí andando sabe esses bicos que às vezes não querem ficar na base e aí fica soltando toda hora então essa base aqui não tem isso esse bico não estará saindo não estará indo a lugar algum essa base é uma base também que tem um monte de estudo clínico e comprovação da eficácia ela é uma base líquida quando você passa ela te dá uma cobertura média mas você consegue construir em alguns lugares a cobertura alta se você desejar ela tem depantenol que garante a hidratação e a duração da hidratação ao longo do dia e ela também promete deixar sua pele em 40 minutos 70% mais hidratada e essa hidratação ela continua até o dia seguinte então você usa a base hoje e amanhã você vai estar sentindo a sua pele 70% mais hidratada e isso foi comprovado com o teste clínico daí eu vim fazer um teste aqui numa luz bem certinha que é um teste experimente a sua base lá no site da Biong tem várias coisas assim pra você descobrir o seu tom da pele então tem um ah, você pode escolher quais tons são parecidos com você no descubra seu tom e também tem um aplicativo que se chama experimente a sua base que é o que a gente vai testar aqui agora bom, primeiro eu vou clicar na ferramenta que tem um um negócio assim ó, que é pra dividir o nosso rosto o tom que eu acho que vai ser o meu é o 15N que deu foi o tom que deu quando eu fiz o descubra seu tom ali no site aí eu vou apertar aqui no 15N e ó, achei que ficou muito bom aqui tem um maisinho que você pode pôr mais cobertura ou menos cobertura e aí você pode testar outros tons de base ó, tá vendo eu tô mudando aí tem um aqui que ficou ótimo na minha cara mas o pescoço meus amigos não rolou então eu acho que esse tom frio aqui ele fica muito bom pro meu pescoço e aí você pode tirar do do modo é do modo dividido né e colocar a base toda na sua cara e ver se é isso mesmo que você quer o 21N também ficou muito bom mas eu ainda vou no 15C porque eu me conheço e ó aí sim então assim tem essa tecnologia que eles fizeram não só pra ajudar você a não errar é pra ajudar você a acertar e a ter certeza do que você tá comprando pra que você não ai desperdice uma base tenha que retornar o produto não fique bom pra você e ela é uma ferramenta muito boa pra quem não sabe escolher o tom da base porque aí você vai escolher certinho e vai ver assim não quero essa porque bate com o pescoço não eu quero essa porque bate com o rosto tô muito bronzeada vou escolher uma mais escura então ai você pode ver certinho se é essa mesmo que você quer se é esse mesmo o seu tom essa ferramenta chama Color ID né Color ID e é uma tecnologia desenvolvida uma inteligência artificial que vai ai tentar se adaptar aos tons de pele eu achei que funcionou muito tá e eu achei que tipo assim o 15C é o que eu gosto que é um rosto mais branco pra bater aqui e pra bater aqui ó porque aqui que é o problema porque eu consigo descer a base até aqui mas até aqui hum ai eu tenho que tomar banho pra demaquilar né também tem a niacinamida que é um antioxidante também ajuda com esporos com oleosidade e ela tem um ativo que chama coenzima Q10 que é um antioxidante e ajuda a melhorar a firmeza e estimular a produção de colágeno então vamos lá tô com uma esponjinha aqui que é da Miang também linda maravilhosa esponja perfeita textura perfeita tudo perfeito e vou passar aqui o que eu acho que é necessário talvez um pouquinho mais né mas vamos começar de pouquinho e ai a gente vai vendo a cor que eu tô usando é a 15C e eles tem bastante cores pra ir desde a pele mais clara até a mais escura tem bastante cor mesmo sem falar que a base é vegana livre de ingredientes que fazem mal pra sua pele pro meio ambiente isso é muito bom beleza clean e nossa essa quantidade que eu apliquei eu achei que foi muito boa porque ele cobriu a pele toda tá bem bonito e eu achei que eu passei até pouca base porque geralmente eu passo muito mais realmente deixa um efeito bem hidratado aqui do lado não sei se dá pra ver na câmera que eu não tô com meu monitor gigante mas eu tô vendo assim que ela tá uma pele super natural e eu não diria que eu tô de base sabe tá tipo um acabamento e um feeling assim textura que eu gosto e eu não sinto que minha pele está maquiada eu sinto que não tem nada nela que eu acordei assim tudo bom passei só um hidratantezinho um balme labial e vamos de disso aí que ficou bom eu vou usar mais um pouquinho dela só aqui no centro da face pra gente construir a camadinha aqui ó mas nossa tá a pele de riquíssima tá ó de pertíssimo a pele tá assim eu senti que os meus poros estão realmente reduzidos a minha pele tá bem hidratada e eu acho que não parece que eu tô usando base muito bom e aí ela tá com essa cara de pele hidratada mas tá com um toque seco ela tá bem bonita mesmo e aí temos o corretivo um corretivo que também tem eficácia de tratamento de pele comprovada e assim ó os ativos dele eu achei que foram muito bem escolhidos ele tem ácido alurônico pra hidratação né e aí ele é uma molécula pequena que penetra mais fundo na pele então realmente hidrata tem a niacinamida também tem o efeito antioxidante e ajuda a controlar a oleosidade tem cafeína que ajuda a atenuar olheiras que são por causa de má circulação por exemplo as minhas são por causa de má circulação então quando eu eu sinto que quando eu uso produtos que contém cafeína dá uma melhorada dá uma clareada e também tem um ativo que chama HDT que ajuda na firmeza e na elasticidade então assim ele ajuda em todos os aspectos da olheira né tipo na firmeza né em caso de bolsa assim ele dá uma firmada nas olheiras com esse HDT quando a olheira é escura tem a cafeína também tem a niacinamida que é bom porque aí você não vai ter a olheira que tá acumulando e ele também não craquela por causa do ácido alurônico e ele tem uma tecnologia flexcolor 360 que são pigmentos tratados super flexíveis que se adaptam aos constantes movimentos do rosto achei isso muito legal e ele oferece 24 horas de hidratação e de pele corrigida hum esfuma facilmente e aí ó no teste clínico ali depois de 28 dias as pessoas notaram que houve 73% de melhora no clareamento das olheiras 75% de diminuição das bolsas hidratação imediata prolongada e duradoura prolongada e duradoura são a mesma coisa é hidratação imediata e duradoura na região antioxidante protege em até 76% contra radicais livres e a melhora na firmeza então vamos lá eu vou usar o 27C que eu acho que vai ser uma cor que vai ser bem boa pra mim ele parece que não precisa de muito também hoje eu tô passando pouco tô economizando a maquiagem gente porque esse negócio tá cobrindo sem passar muito achei belíssimo e eu gosto dessa cor mais escura um pouquinho pra ajudando nas olheiras e eu vou passar o 12N que é uma cor um pouquinho mais clara aqui que vocês sabem que eu gosto de iluminar essa parte aqui trazer né ela mais pra frente aí fica bonito na foto ó ficou bem bonito bem de pertinho muito bom muito bom então vamos continuar aí a nossa saga da maquiagem não muito pesada eu vou tentar eu vou usar da marca Nature Republic um blush que ele é um blush líquido vou passar um pouquinho e ver porque eu nunca usei ele não sei o que vai acontecer meu Deus ele ficou exatamente onde eu passei nossa ele é muito basiquinho vocês sabem que eu gosto de uma chinelada mas hoje vai ser controlado ó passei só um rosinha assim nossa ele é realmente muito natural achei até que eu vim muito vou passar um pouquinho de corretivo aqui ó que eu passei até muito blush pra essa maquiagem aqui do natural é o objetivo aí eu vou usar um contorno em creme da Giorgio Armani esse aqui é o 20 tá dizendo só isso 20 vou passar com o pincel e gente tudo tá derretendo na base esfumando perfeitamente muito bom muito bom nossa eu passei demais eu fazendo a minha rique naturalzinha fiz uma rinoblastia já mas achei que tô naturalzinha ainda tá parei parei vou tirar o pincel da mão chega daí agora eu vou começar com os produtos em pó então eu vou usar esse novo pó da Make Up For Ever olha que bonito que ele é só pra dar uma seladinha eu nunca usei esse pó então eu não sei o que vai nos trazer esse pó mas a base tá maravilhosa esse pó é bem brilhante socorro eu vou esfumar com o pincel e tirar o excesso também mas ó tá 10 de 10 essa pele nossa olha esse brilho tudo bom tudo muito bom ah mas eu vou passar só um pouquinho mais de contorno eu vou usar esse contorno powder da Etude House ele é bem basiquinho então eu vou com essa cor mais fria aqui só pra dar um tino numa tá vendo quase não faz diferença porque a maquiagem de hoje é o que natural repitam comigo aliás eu tenho que repetir comigo mesmo né porque sou eu que me empolgo e eu vou passar um pouquinho aqui também que aí já vai ajudando mas tá básico ó tá lindo sairia assim casaria assim e é isso eu vou passar um pouquinho de blush e eu vou usar esse essa paletinha da Diziki bom vocês não estão entendendo nada né porque tá um monte de cosmético japonês aqui mas vocês vão entender no vídeo de comprinhas acho que eu vou usar esse rosinha aqui ele parece pigmentado mas não é e vou usando um pouquinho aqui só pra devolver a cor daí eu vou fazer um negócio muito estranho que tá muito em alta aqui eu vou usar esses lápis de sobrancelhas da Rowand Rowand Rowland eu vou usar primeiro esse mais escuro depois o rosa sim é isso mesmo que você ouviu então eu com esse mais escuro vou aqui no comecinho preenchendo né onde não tem esse cabelinho e esse lápis é muito bom e aí o que elas fazem aqui elas pegam o lápis rosa e fazem o final da sobrancelha ou às vezes a sobrancelha inteira com lápis rosa aí fica meio avermelhado sabe eu acho que assim pra mim não vai ficar tão diferentão porque eu tenho cabelo rosa mas pra elas fica muito aí eu passei um gelzinho de sobrancelha normal aqui no início e eu vou usar essa máscara de uma marca que chama Witchspout ela é uma máscara na verdade de olhos mas eu vou usar ela aqui nos cílios no cílio não opa ela é uma máscara de olhos mas eu vou usar aqui na sobrancelha no final pra deixar ainda mais rosinha e sim gente as pessoas maquiadas normais assim ai qualquer trabalho assim mais sério também eles fazem assim a sobrancelha eu não sei se é de propósito não sei mas fica assim ó eu acho tendência por isso estou fazendo tão bem bom de sombra eu vou usar a paleta de uma marca que chama Luna Sol e ai eu comprei essa paleta bem assim pra ser diferentona então ela tem tons pastel que é super difícil de achar por aqui e eu acho que eu vou usar a sombra amarela vamos ver o que amarelo nos trará nossa ela é bem amarela vai combinar com a minha brusa e ai acho que eu vou vir com essa daqui ó aqui daí ó o que elas fazem aqui eu vou pegar esse liquid eye spender da majólica majorca e ai elas passam aqui assim ó e ai eu vou dar uma esfumada com o dedo mesmo e ai parece que fica fundinho aqui no olho tá vendo e ai faz aqui assim ó pra encontrar ali é louco né que elas fizeram um produto líquido pra esfumar ai agora eu vou firular eu queria usar essa caneta rosinha claro não sei o que fazer porque tipo assim o olho já deu ela é muito pigmentada é branca quase nossa tô exótica agora já não tô mais naturalzinha eu não consigo não tenho nenhuma esperança nossa ficou muito artificial essa caneta essa caneta é muito pigmentada meu Deus bom vamos passar uns brilho aí pra tentar disfarçar isso aí ah eu vou pegar o o delineador ronzinho vou deixar bem marcadinho aqui e no olhinho assim ó todinho nossa nossa que linha fina que eu fiz ai meu Deus peguei tudo socorro tá tudo torto nossa e a base não sai saiu o delineador mas a base não saiu socorro eu vou usar esse negócio aqui dessa marca I am I me não é in stick shadow vou usar esse negócio que é uma sombra brilhosinha aqui ó e aí deu uma melhorada e aí assim as meninas aqui usam muito glitter então eu vou usar esse aqui ó acho que é da Peripera nossa que bonito estou poderosa vou passar essa máscara preta da Nature Republic acho que ela vai dar mais alongamento e nossa ela é muito bonita olha que máscara linda hoje eu estou tão gostosa que eu até me pegava olha não estava esperando isso tudo dessa máscara meu cílio ficou com dois metros acho que eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também né nossa eu caguei tudo ali embaixo vou limpar socorro estou belíssima eu vou pegar um batom mate dessa marca Romance aqui também essa cor aqui é A A Y talvez talvez não seja seja outra coisa mas eu não sei ler japonês vou dar uma esfumadinha aqui na borda e hoje eu estou toda ressecada tá cheio de pelinha no meu lábio e mesmo sem essa base conseguiu ficar hidratante eu vou usar esse outro negócio aqui também que é da Romance mas eu não sei tamanho o nome não sei nada que é um glossinho nossa eu achei que escondeu as minhas pelinhas piorou ah mas vai ficar assim mesmo eu ia passar iluminador gente mas eu nem vou porque olha só como tá reflexivo aqui tá reflexivo tá refletindo muito bom clã a make é essa eu estou pronta olha tô pouquíssimo maquiada geralmente eu venho eu venho aqui sempre igual uma drag queen dessa vez foi menos né fala aí eu gostei de fazer essa make foi muito divertido eu gostei muito da base da Bian e a minha pele tá muito bonita eu acho que vocês vão ter uma sensação diferente da minha maquiagem e da minha pele porque eu tô com luzes de viagem então eu não tô no meu setup normal e lá tudo fica bonito ou lá você realmente consegue ver os detalhes de tudo enfim eu tô no setup de viagem então tipo assim tá bem real eu acho não sei não tô vendo enfim a maquiagem está aí eu vou deixar um ponte de desconto pra vocês aqui então se você gostou da base quer comprar base ou primer ou outro skin care eles tem uma água micelar muito boa também eu vou deixar um ponte 15% de desconto que é Karen Bikini então eu espero que vocês gostem achem o seu tom e se você for comprar base compra o corretivo também se você for comprar o corretivo compra base também porque os dois ficam muito bonitos juntos e ó é um dos pouquíssimos corretivos que eu vi na minha vida brasileira assim que fica bonito em pele madura então se você tava procurando um corretivo que fosse tratante também você achou pode comprar aqui esse aqui é babadeiro é isso espero que vocês gostem dessa maquiagem muito obrigada Bian volte sempre a casa é sua beijo amo vocês e até a próxima até a próxima